Oi lindonas, tudo bem com vocês meus amores? Eu já vou falar pra vocês que eu tô dando início na técnica co-wash no meu cabelo e eu tô gravando pra vocês. Hoje eu fiz especialmente a segunda lavagem do co-wash, mostrei pra vocês e vocês vão conferir aí tudo passo a passo no banheiro comigo no box, tá? Bom meninas, então o condicionador co-wash que eu utilizei hoje foi esses dois baratinhos são dois cremes multifuncional e a Masterol, as cacheadas amam porque esse creme ele tem a ação de limpeza, mas ele limpa o teu cabelo respeitando a estrutura natural dele, tá? Ele não vai tirar os nutrientes nem as vitaminas naturais que o teu cabelo possui então é sem silicone, sem parafina líquida, sem óleo mineral, sem petrolato, sem sal, tá? Esse aqui é o que tem babosa, esse daqui é pra todos os tipos de cabelo babosa e depantenol e esse aqui é o pra cabelos quimicamente tratados e secos esse não tem babosa, tá? E os dois são indicados pra co-wash, tanto que vem falando na embalagem O preço dele é 5 e pouco E o que é o co-wash, Andréia? Co-wash, caso você não saiba, é uma técnica que você usa de lavar o cabelo com o condicionador Meu Deus, será que limpa mesmo lavar o cabelo com o condicionador? Super limpa, inclusive, pra você retirar a umectação do fio você tem que fazer aquela técnica UCPE que eu vou trazer depois pra você, já tô gravando, tá? De como retirar a umectação do cabelo sem tirar a própria umectação em si porque algumas meninas fazem a umectação e acaba que na hora de enxaguar o cabelo retira de tanto usar shampoo que tem sulfato, tá? Então, eu comecei lavando o cabelo Cabelo molhado, agora nós vamos começar a lavar Você pega o seu creme de co-wash vai substituir o seu shampoo e aí você começa aplicando da raiz Gente, tem gente que pode falar Ah, mas o condicionador não pode ser aplicado na raiz Se ele for um condicionador co-wash por que que ele não pode ser aplicado na raiz se ele não tem nenhum produto que causa dano pro cabelo? Ele é um produto totalmente liberado só tem óleos minerais, não tem petrolato Esse creme aqui pra co-wash ele dá uma leve espumada, tá? Essa leve espumada é o que faz retirar a sujeira do seu cabelo Ó, então eu vou aplicando normalmente e aí eu vou enluvar desse jeito A única diferença é que você tem que prestar bastante atenção na hora de enxaguar, enxaguar bem pra não ficar resíduos Vamos lá lavar esse couro cabeludo sempre com vai e vem, ó Eu não sei se vocês vão perceber mas ele dá meio que uma espumada porque ele tem agentes limpantes também só que ele só limpa, ele não vai tirar as vitaminas e os nutrientes Ó, esse lado aqui já tá legal Aí você vem pro outro lado e faz a mesma coisa Então eu já fiz a lavagem como eu mostrei aí E a Masterol, ó, eu achei que deu bastante brilho na lavagem Então meninas, esse foi o resultado Eu adorei Ficou maravilhoso Muito macio e sedoso, tá? E agora eu vou gravar pra vocês a resenha da máscara A bomba de vitaminas da Scala Então confere no outro vídeo, tá? Eu fico por aqui Se inscreve no canal, deixa o joinha Beijo e até o próximo